Música 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 Ô Ruperval Ô Mestre Gala, e aí? Consegui, disse a minha mãe Foi? Foi É pra ir agora pro bolinho, bolinho? Agora mesmo Quer dizer que tinha deixou? Então vamos nessa, vamos nessa, bora, vamos Agora sai por aí mesmo, é Vamos nessa, meu irmão Vamos nessa É hoje, rapaz, é hoje Olha lá Nunca deixou você sair, nunca deixou você sair pra fazer nada É, não deixado ela Não, rapaz Não, rapaz, não, velho, às vezes tem que deixar a galera É, peraí Chego Chego É tia, velho Alô, tia Tão Tá onde? Você deixou uma cachorra, a mãe ou uma cachorra? Tá fazendo o que na rua? Com as galinhas? Diga E aí, qual foi? Vai se botar Tem que pegar o busão, vai de novo De novo Vai, bota você, vamos lá, vai Tchau 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 Tchau